Se era guerra o que as pessoas queriam, a guerra começou. Bolsonaro presidente versus família Marinho. Olá, muita gente que votou em Bolsonaro acredita que ele como presidente será capaz de acabar, liquidar com o império da família Marinho no Brasil. TV Globo, G1, Jornal Globo, CBN, Globo News pertencem à família Marinho e fazem parte de um conglomerado de comunicação. Um dos maiores do mundo que tem muita influência na política e na sociedade brasileira. Parte dos eleitores de Bolsonaro odeiam a Globo, chamam a Globo de Globo lixo e detestam, querem ver a emissora fora do ar. Bolsonaro, sempre em debate na Globo, se deu bem. Foi assim no Jornal Nacional, na CBN, no G1. O candidato sempre tentou humilhar a emissora. Fez até parceria com Edir Macedo da Rede Record, principal concorrente do canal. Mas chegou a hora do contra-ataque da Rede Globo. Todos os sites, jornais, na TV, em todos os horários, só se fala no caso do COAF, do ex-motorista, do filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o sumido policial Queiroz. Todos os redatores, todos os jornais, todos os jornalistas, todos os colunistas só falam nesse assunto. Uma forma de tentar tirar toda a moral de Jair Bolsonaro conquistada durante as urnas. Chico Pinheiro de manhã, Miriam Lentão comentarista, William Bonner no Jornal Nacional, todo mundo só fala nesse assunto. Quem será a bola da vez? Jair Bolsonaro vai conseguir destronar a família Marinho, acabar com o império da família Marinho no Brasil, ou a família Marinho vai conseguir acabar com toda a moral de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, Bolsonaro que agora está com o muro? Como é que pode? Alguém que está combatendo a corrupção, se o caso COAF for verdade, como fica? Aposta suas fichas, comenta em quem você acredita que vence essa guerra. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.